Alô, alô você do meu canal do YouTube, tudo certinho aí? Chegou a hora de conferir o que os astros estão armando para a sua vida, hein? De 23 a 29 de setembro. E não se esqueça, hein? Não se esqueça que todo dia eu te espero no meu joaumbidu.com.br com o seu horóscopo diário, muitas outras atrações e lá você pode também fazer consultas online com os nossos especialistas. Antes do horóscopo, que tal saber o que está rolando no céu, hein? A lua minguante avisa que você vai precisar se esforçar mais ainda para levar adiante os seus projetos. Mercúrio e Vênus em Libra prometem charme e bom papo para você resolver as suas paradas amorosas, tá legal? Agora então, bora lá para as previsões. Olha aí, Arias, Arias, mais atenção com assuntos financeiros, hein? Coragem e disposição do trabalho ou então para batalhar por emprego. Saúde firme. No amor, momento certo de tomar decisão definitiva. Paquera quente com colega de serviço. Os números são 36, 46 e 22. Touro. Momento de escolhas profundas em que você poderá se reinventar e dar uma guinada em sua vida. Pode contar com sorte no trabalho e também na saúde. Libra. Pode te dar uma dica importante, hein? No amor, Marte estimula sua sensualidade, o que faz prever uma semana quentíssima. Números 28, 3 e 40. Gêmeos. Momento favorável para tirar as ideias do papel e colocá-las em prática. Porém, cautela com tentação que pode te fazer gastar mais do que pode, hein? Vitórias inesperadas. Sorte no setor profissional. No amor, alto astral na paquera e também na vida 2. E os números são 20, 22 e 34. Agora é câncer. Boas oportunidades de ganhar dinheiro ou de melhorar a sua situação em câncer. Procure agir com mais sutileza em família. Pessoas próximas podem dar força, inclusive quanto a emprego, hein? E no amor, a ciumeira pode bater, mas o bom senso e compreensão vão prevalecer. Os números são 39, 41 e 51. Chegamos a leão. Seu jeito de lidar com os colegas de serviço vai render. Surpresa agradável para você que procura emprego, tá? Semana favorável para cuidar da saúde, hein? Controle seus impulsos para não gastar mais do que tem. E no amor, vênus e mercúrio impulsionam os seus sonhos amorosos. Números 24, 27 e 49. Virgem terá inteligência e bom senso para lidar com dinheiro. Mudança importante, hein? Pense bem. Pode fazer bons acordos no trabalho. Saúde forte. Não vai te faltar jogo de cintura nos contatos. No amor, sucesso na vida 2. E na paquera, controle o ciúme. Os números 32, 53 e 10. Libra pode contar com a sorte em assuntos financeiros, mas com pessoas mais velhas. Convém pegar leve, hein, Libra? Os astros conspiram a seu favor. Agora tudo depende de suas atitudes. Tudo bem com a saúde. No amor, não tenha medo de arriscar. Está só? Faça a fila andar. Números 34, 35 e 17. Escorpião, momento certo para finalizar pendências profissionais e para ter boas ideias para lidar com grana. Aí sim, escorpião, controle o seu lado inflexível para manter a harmonia no lar com amigos e colegas. No amor, use sua intuição para vencer inquietações no relacionamento. Os números são 16, 54 e 47. E se agitarem, se ligue mais em sintomas diferentes em seu corpo. Bom astral para manter contato com gente importante ou para tomar decisão profissional. Sucesso em ambientes festivos, sagitário. No amor, grande chance de reatar namoro. Paz e alegria na vida 2. Os números são 53, 27 e 57. Capricórnio, chance de mostrar toda a sua capacidade no trabalho, tá? Alegrias em família. Use sua persistência para vencer adversidades. Sair da rotina vai ser uma boa, hein, Capricórnio? E no amor, novidades. Mas o seu lado dominador pode atrapalhar, hein? Números 45, 47 e 59. Agora, Aquário. Guarde segredos sobre seus projetos profissionais, Aquário. Pode enfrentar perrengues em casa, mas a sua sorte tem tudo para brilhar com dinheiro e com impostos. Saúde firme. Sempre é tempo de mostrar gratidão, hein, Aquário? E no amor, o astral está favorável. Faça a sua parte. Números 37, 38 e 50. E finalmente, peixes. Os astros abençoam reviravolta na sua carreira. O momento é de crescimento, mas se ligue em situações misteriosas envolvendo grana, tá? Cuidado com a sabor de peixes. No amor, a paixão pode te pregar uma peça. E os números são 2, 4 e 23. Valeu, valeu! Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, né? Não se esqueça, hein? Todo dia, toda hora. Eu espero você no meujombidu.com.br com o seu horóscopo diário completo. E lá você pode fazer consultas online com os nossos especialistas, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Um beijo, um abraço forte!